Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos que combinam com Eric que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? João Eric Eric Luiz Eric Samuel Eric Rafael Eric Arthur Eric Rael Eric Vicente Eric Javi Eric Joaquim Eric Benjamin Eric Pietro Eric Roberto Eric João Eric Juan Eric Diego Eric Gustavo Eric Fernando Eric Renan Eric Nicolas Eric David Eric Felipe Eric Oliver Eric José Eric Noah Eric Lorenzo Eric Gabriel Eric Eduardo Eric 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 Rodrigo Eric Emanuel Eric Henrique Eric Leonardo Eric Erick Vinícius Eric Valentim José Eric Eric Francisco O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Eма E Cuk